Olá, tudo bem com vocês? Sete Moura. Hoje eu vim aqui fazer uma participação na aula de ciências de vocês, porque vocês estão estudando a respeito das escalas termométricas. E as escalas termométricas são o conteúdo que nós estudamos em física, no ensino médio. Então, eu vim resolver dois exercícios do caderno de atividades de vocês, da parte de cálculo, que vão falar sobre conversão de unidades de temperatura. Então, vocês já estudaram lá com a professora Anne que existem três escalas que são as principais, três escalas de medição de temperatura que são as principais utilizadas no mundo. Não é que só existem essas três, existem inúmeras escalas de temperatura, mas essas três são as mais conhecidas. Quais são elas? A escala Celsius, que é a que nós utilizamos aqui no Brasil, nós medimos a temperatura aqui em graus Celsius. A escala Fahrenheit, que é utilizada nos Estados Unidos, tá? E a escala Kelvin, que ela é a unidade do sistema internacional de temperatura. Então, no mundo todo, quando nós vamos fazer cálculos dentro do sistema internacional, a unidade que é aceita pelo sistema internacional de unidades para temperatura é o Kelvin. E daí, a curiosidade é que a gente não fala graus Kelvin, tá? Então, a gente fala graus Celsius, graus Fahrenheit e Kelvin, a gente diz só Kelvin, tá? Então, hoje a temperatura está a 37 graus Celsius, né? A temperatura de ebulição da água é igual a 32 graus Fahrenheit ou hoje a temperatura está na faixa de 303 Kelvin. Aí a gente não fala graus, tá? Então, os nossos exercícios eu vou fazer com vocês os exercícios 11 e 12, pessoal das páginas 23 e 24, tá? Esses exercícios são um pouquinho mais difíceis, por quê? Porque eles envolvem muita matemática, tá? A parte da física, da ciência, quando a gente estuda fórmulas, a gente vai entrar muito na parte da matemática. Então, vocês já aprenderam na matemática como encontrar o valor do X, não estudaram isso já? As equações algébricas, quando a gente coloca a letra dentro das nossas operações. E para resolver uma fórmula de conversão de unidades, nada mais é que resolver uma equação da matemática, tá? Só que ao invés de estarmos descobrindo o valor do X da equação da matemática, a gente vai estar descobrindo o C da escala Celsius, o K da escala Kelvin ou o F da escala Fahrenheit. Mas é a letra da minha equação que eu preciso descobrir, tá? Então, vamos lá para o nosso exercício 11, que é o primeiro, pessoal. O exercício 11, vocês tinham lá um termômetro, tá? Ele era um termômetro graduado na escala Celsius. Então, o que é importante a gente relembrar, gente, na escala Celsius, o ponto de gelo e o ponto de vapor da escala Celsius equivale a 0 e 100 graus, tá? Lembram lá que vocês viram que a escala Celsius, o ponto de gelo é 0, porque é o ponto de fusão da água. E o ponto de vapor é 100, porque é o ponto de ebulição da água, né? Então, a escala Celsius vai de 0 até 100. Não é que não existe temperatura abaixo de 0 e acima de 100. Existe, mas a graduação para construir a escala é de 0 a 100, tá? Aí, Fahrenheit vai de 32 a 212 e Kelvin vai de 273 até 373. Como esse exercício está afirmando que esse termômetro que está graduado na escala Celsius, eu sei que ele vai de 0 a 100 aqui, tá? Então, a altura total aqui, gente, equivale a 100, tá? Porque são 100 subdivisões, 100 risquinhos que eu tenho lá na minha escala. Mas eu quero saber qual que é a temperatura que está marcando aqui. E a minha coluna ali vermelhinha de mercúrio, ela subiu até uma altura H sobre 3. Então, como que eu vou saber que temperatura que é essa aqui, H sobre 3? O total aqui, gente, não era 100? Eu falei para vocês que a altura total da coluna é 100. Então, H sobre 3 é só eu fazer 100 sobre 3. Fração significa divisão. Então, eu vou dividir 100 por 3. Aqui, ó, 10 na tabuada do 3 dá 3. 3 vezes 3, 9, sobra 1. Abaixa o 0. 10 vai dar 3 de novo. 3 vezes 3, 9, para 1, 0. Coloca vírgula, completa o 0. Nós vamos ter uma dízima periódica aqui, tá, gente? Porque essa conta é infinita, tá? Então, a temperatura aqui, que está marcando no nosso termômetro, é de aproximadamente 33,33 graus Celsius, tá? Agora, na letra B, nós precisamos converter este valor desta temperatura em Celsius para a temperatura em Fahrenheit e em Kelvin, tá? Nós precisamos converter essa temperatura em Celsius para Fahrenheit e Kelvin. então, gente, primeiro, Kelvin. A escala Kelvin, para transformar, eu tenho que fazer aqui Celsius mais 273, tá? É só eu pegar o valor que eu tenho em Celsius e somar 273, assim eu já transformo para Kelvin, tá? Então, vamos só substituir o valor aqui, ó. O C da minha fórmula é a temperatura em Celsius, que nós acabamos de descobrir, de descobrir que é 33,33. E aqui, ó, mais 273, tá? Então, eu vou somar aqui, ó, 273 mais 33,33 vai dar uma temperatura de 306,33 Kelvin, tá? Então, já achamos a primeira resposta. Agora, nós vamos para a segunda resposta. Eu quero temperatura em graus Fahrenheit, ó, já achei em Kelvin, mas agora eu quero em Fahrenheit. Então, a fórmula para transformar a temperatura em Celsius para Fahrenheit é a seguinte, C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9, tá? Acho que a postula de vocês traz aqui T, C sobre 5, T, F menos 32 sobre 9. Mas eu gosto de substituir pelas letras, gente, que fica mais fácil, ó, C de Celsius, F de Fahrenheit e K de Kelvin, para não confundir, tá? Se não, às vezes fica um monte de letras T na fórmula, a gente tem dificuldade e acaba se confundindo, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu quero descobrir a temperatura em Fahrenheit, eu quero descobrir o F e eu tenho a temperatura em Celsius, eu tenho o C, então eu vou substituir o valor aqui no lugar do C. A minha temperatura em Celsius é 33,33, ó, coloco no lugar do C. E o F, que é o que eu quero descobrir, fica em forma de letra mesmo, tá? Agora, o que vocês estudaram na matemática, pessoal? Vocês estudaram que para descobrir o valor de uma letra, nós precisamos sempre deixar essa letra sozinha, tá? Então, eu vou ter que deixar o F sozinho aqui, eu vou fazendo as operações e passando tudo para o outro lado do igual, porque o meu objetivo é deixar o F sozinho para descobrir o valor dele. Então, primeiro eu vou resolver aqui, ó, fração significa divisão, então eu vou dividir 33,33 por 5, tá? Quando eu faço essa divisão, 33,33 por 5, eu obtenho 6,66. Tá? Também dá uma dízima periódica. Agora, ó, esse 9 que está aqui embaixo, gente, o número que está embaixo da fração está sempre dividindo. Se ele vai passar lá para o outro lado do igual, ele passa multiplicando, porque sempre que troca de lado, inverte a operação. O que é mais vira menos, o que é vezes vira dividir, o que está dividindo vai passar multiplicando, tá? Então, eu vou fazer 6,66 vezes 9 e fazendo essa multiplicação, eu chego no valor de 59,994. Agora, para deixar o meu F sozinho, só falta passar esse menos 32 lá para o outro lado do igual. Se ele é menos, ele vai passar para lá mais, tá? Então, eu vou fazer 59,994 mais 32, e eu vou chegar em uma resposta final de 91,99 graus para encarar. Tá? Então, eu converti a minha unidade, meu calor de temperatura. 33,33 graus Celsius equivale a 306,33 Kelvin e 91,99 graus Fahrenheit. Tudo bem? Então, utilizando nossas duas fórmulas, nós fizemos as conversões de temperatura. E agora, no exercício 12, gente, vai ser a mesma coisa, tá? Nós temos lá a temperatura em Kelvin ou Fahrenheit ou Celsius e nós temos que converter para as outras duas unidades. Como que nós vamos fazer isso? Utilizando as nossas equações, as nossas fórmulas, tá bom? Então, vamos lá. Então, aqui no meu primeiro valor da tabelinha, gente, vocês têm um valor de 0 Kelvin. Vocês precisam transformar para Celsius e transformar para Fahrenheit, tá? Então, nós já sabemos aqui que a temperatura em Kelvin é só pegar o valor dos Celsius e somar 273. Mas, agora, olha, eu tenho a temperatura Kelvin, eu sei que o K vale 0, eu quero descobrir o C. Então, eu coloco 0 no lugar do K e vou descobrir o C. Para descobrir o valor do C, ele precisa ficar sozinho. Então, esse mais 273 aqui vai mudar de lado, vai lá para o outro lado do igual. Todo número que troca de lado, troca o sinal. Então, se ele é positivo, ele vai passar para lá, negativo, tá? E eu descubro aqui que minha temperatura em Celsius equivale a menos 273. Tá? Então, vamos completar na tabelinha aqui, ó. Menos 273. Agora, como que eu descubro o valor em Fahrenheit? Vou para a minha segunda fórmula, tá? C sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9. O meu C vale menos 273. Então, eu vou colocar aqui no lugar do C. Ó, menos 273 sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9. Agora, aqui, ó, primeiro eu faço a divisão, tá? Vou dividir 273 por 5. 273 divididos por 5, vou continuar aqui, ó, pessoal, tá? 273 divididos por 5 dá 54,6. E negativo, porque aqui era negativo, tá? Igual a F menos 32 sobre 9. Agora, ó, esse 9 que está aqui embaixo dividido, passa para lá, multiplicando. Então, eu vou fazer 54,6 vezes 9, tá? E o resultado dessa multiplicação é 491,4. E agora, ó, para deixar o F sozinho, esse menos 32 vai passar para lá, mais 32, tá? Porque sempre que troca de lado, troca de sinal. Então, eu vou fazer menos 491,4 mais 32. Como os números vão ter sinais contrários, eu tenho que fazer uma subtração, tá, gente? E o resultado vai dar 459,4 graus Fahrenheit. Esse vai ser o meu valor de F. E vocês vão completar aqui na nossa tabelinha. Agora, na minha segunda linha aqui, eu tenho 0 Fahrenheit. Vou transformar para Celsius e para Kelvin, tá? Então, vou começar transformando aqui, ó, de Fahrenheit para Celsius pela nossa fórmula. C sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9. Agora, eu quero descobrir o C. Então, ele fica em forma de letra mesmo. Mas o meu F vale 0. Vou colocar 0 no lugar do F. Tá? Então, aqui, ó, 0 menos 32 dá menos 32. E menos 32 divididos por 9, eu vou obter menos 3,555. Vai dar uma dízima periódica, tá? Agora, esse 5 que está aqui embaixo dividindo, passa para lá, multiplicando. Vou fazer 3,555 vezes 5. E eu vou descobrir aqui uma resposta final de menos 17,8 graus Celsius. Completa aqui na nossa tabelinha. E agora, de Celsius para transformar para Kelvin, olha a nossa fórmula aqui, ó, é só somar 273. Então, vamos lá. Kelvin é igual a Celsius mais 273. Então, eu tenho que a minha temperatura Celsius é menos 17,8. Mais 273, aqui, ó, gente, eu tenho sinais diferentes. 273 menos 17,8 vai dar 255,2. Que é o... Então, essa é a nossa temperatura que nós vamos completar aqui, ó. Tá? Agora, aqui, ó, 0 Celsius para transformar para Fahrenheit e depois para Kelvin. Vou pegar a minha fórmula C sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9. Agora, o meu Celsius vale 0. Vou colocar 0 no lugar do C. 0 dividido por 5 é igual a F menos 32 sobre 9. Tá? 0 dividido por 5 é 0 mesmo. Igual a F menos 32 sobre 9. Esse 9 passa para lá multiplicando. 0 vezes 9, 9. Ai, desculpa, 0, né? Qualquer número vezes 0 é 0. É igual a F menos 32. E o menos 32 passa para lá e troca o sinal. Ele era menos, passa mais. 0 mais 32 vai dar 32. Então, a nossa temperatura de Fahrenheit é 32. Vocês vão completar aqui. Aí, para descobrirem Kelvin, é fácil, gente. É só somar 273. Então, se a minha temperatura era 0, 0 mais 273 dá 273. Vocês conseguem observar que eu nem precisaria ter feito esses cálculos aqui? Vocês já não sabem o ponto de gelo e o ponto de vapor de cada escala? Se vocês já sabem, gente, nem precisava ter feito esses cálculos aqui. Tá? Ó, que nós sabemos que a escala Celsius vai daqui. Ponto de vapor 100, ponto de gelo 0. A Fahrenheit tem ponto de gelo 32 e ponto de ebulição, ponto de vapor 212. E a Kelvin vai de 273 a 373. Então, ó, o 0 Celsius equivale a 32 Fahrenheit e 273 Kelvin. Assim como eu posso descobrir os 100, ó. Os 100 Celsius equivale a 212 Fahrenheit e 373 Kelvin, tá? Sem precisar colocar na fórmula. Os extremos é fácil de descobrir. Agora, falta só nós resolvermos esses 50 aqui, tá? Vamos transformar? Vou calcular aqui do ladinho, ó. Pro lado de lá não tem mais espaço. Vou calcular aqui, ó. Vou substituir os 50 no lugar do C, tá? Porque 50 graus Celsius. Então, Celsius eu coloco no lugar do C. C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9. Então, o meu C vale 50. 50 sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9. 50 divididos por 5, 10 igual a F menos 32 sobre 9. Esse 9 que está dividindo passa até lá, multiplicando. 9 vezes 10, 90, igual a F menos 32. E esse menos 32 passa para cá, mais 90 mais 32, 122 graus Fahrenheit. Tá? Então, eu completo aqui. 122 na nossa tabelinha. E agora, para descobrir o Kelvin, ó, eu só pego Celsius e somo 273. Então, 50 mais 273 vai dar um valor de 323 Kelvin. Então, vocês substituem aqui, 323. Tá? E assim, nós finalizamos os nossos exercícios 11 e 12 do caderno de atividades. Tá, pessoal? Espero ter ajudado vocês nos cálculos. Se vocês tiverem dúvidas, podem mandar as perguntas de vocês, que eu respondo. Vou participar da aula de vocês junto com a Tia Anny. Se tiverem dúvidas, vocês podem mandar. E sempre lembrem assim, quando vocês forem resolver uma fórmula de física ou de ciências, vocês estão fazendo como se fosse uma operação de matemática para descobrir o X. Então, vocês têm que deixar a letra sozinha. Vai passando todas as outras operações para o outro lado do igual. E tudo que troca de lado, troca de sinal. Tá bom? Então, até mais. Foi um prazer estar aqui com vocês. Tchau, tchau.